Mas já já você conta mais pra gente, porque agora é aquele momento, né? Pra mim é um prazer reencontrar essa pessoa tão querida. É sempre, né? E acredito que pra você também, porque nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ela em uma outra empresa, né? E hoje ela tá aqui, a gente vendo sempre ela crescer. E quando a gente torce aí pelos amigos, né? Ver o crescimento... É maravilhoso. É maravilhoso, tudo flui. E aí uma iniciativa em Teresina tem ganhado aí destaque entre o público feminino, tá? É a mentoria fora da caixa, segundo o ato. Que são chances aí pra você lançar as suas redes. E elas estão promovendo desenvolvimento pessoal e empresarial para mulheres do estado. Vou levantar, né? Porque elas já estão ali no nosso sofá maravilhoso. Sejam bem-vindas aqui ao Pode Entrar. Já dei um cheiro em cada uma, né? Fique à vontade. E aí vamos falar... Eu tava falando pra vocês agora há pouco da Patrícia Kelly, né? Maravilhosa. E aqui ao meu lado eu tenho a Wanda Rodrigues também. E a gente quer entender um pouco de todo esse processo. E que traz aí muitos bons fluidos em todos os aspectos. Para mulheres então nem se fala, né? Sim, Moniquete. Gente, eu chamo de Moniquete, né? O que é... A gente conhece há muitos anos, né? É, a Mônica Freitas é uma pessoa sensacional. Eu sei que você que nos assiste, você talvez conheça ela só da TV, mas ela é assim, espontânea. Ela é assim, espontânea e é uma honra estar aqui, Moniquete, contigo, com o Gaete também, que é outro parceiro. Olha, o prazer é todo nosso, né? E você só tem realmente crescido. A gente vê, quando a gente trabalhou juntas, ela... Olha, a gente tá me despedindo pra ir pra um outro projeto. E assim, cada vez mais gigante, né? Até me arrepio, é porque não dá pra ver. Toda vez eu falo aqui no programa, eu me arrepio. Quando a coisa é de verdade, eu sinto esse arrepio. Sim. É uma emoção. Que bom, Moniquete. Então, a gente tá aí agora com esse projeto, que é, na verdade, um movimento fora da caixa, que nasceu de uma insatisfação pessoal, minha e da Wanda. A gente já fez vários treinamentos. Vocês já eram amigas? Sim. Pode falar. A gente é amiga, a gente frequenta a mesma igreja. A gente sempre conversou bastante sobre várias insatisfações pessoais e sempre fizemos muitas mentorias. E a gente fez essa amizade, acabou que numa mentoria que eu fiz com ela, ela é minha mentora, uma insatisfação, e acabou, vamos fazer fora da caixa. E ela que é a fundadora, a criadora, vamos. Então, a gente lançou as redes de fato. Inclusive, a gente tá vendo algumas imagens aí da Pathy, né? Interagindo com o seu público nas redes sociais. Me conta pra quem tá conferindo o que você tá fazendo aí. Então, nesse vídeo em específico, eu tô apresentando uma maneira diferente de chamar a atenção. A gente sabe, Moniquete, que hoje em dia a atenção é uma moeda caríssima, principalmente quando se fala em redes sociais. Então, eu fiz esse vídeo aí pra chamar a atenção de uma maneira inusitada. Segurei um peixe, que é o tema desse fora da caixa, agora lança as suas redes. E não falei nada, eu só cortei a parte da respiração. E com esse vídeo eu consegui chamar a atenção das pessoas. É isso o que você e as pessoas que estão em casa nos vendo também podem fazer. É despertando aquela curiosidade, né? Exatamente. Nada daquelas dancinhas que as pessoas pensam que pra chamar a atenção eu preciso dançar no Instagram. E fazer conteúdo dentro de, de repente, uma farmácia, algo do tipo, né? E aí acaba que desvia o foco total, perde até o seguidor, né? Exatamente. E o pior, Mônica, é você tentar forçar a ser aquilo que você não é. Por isso o nome fora da caixa. Impressionante, viu? Busca trazer essa autenticidade e essa segurança em se posicionar. Isso é muito bom porque a gente vê que a falta de personalidade até, se é que a gente pode relacionar isso, né? Acaba existindo no meio de trabalho. Eu sei que a gente copia realmente o que é bacana, né? Que tá dando certo. Que tá dando certo. Um gesto, né? E tudo. Mas aquela coisa que você faz tudo bitolado a seguir o que o outro faz não vai funcionar em algum momento. Por quê? Porque não é da Mônica, não é da Patrícia, né? Por exemplo, o Gaete tem muitas coisas boas, mas nem tudo dá pra eu me inspirar nele e ele em mim. Por quê? Porque é dele, né? Da personalidade dele. Como você falou, a Mônica, que é essa Mônica fora aqui da TV, da caixa mesmo. É desse mesmo jeito. Então, assim, cada um tem a sua personalidade. Eu achei muito bacana vocês estarem enfatizando isso pra que, de certa forma, incentive as pessoas a puxar o que tem de melhor em você sem ter que copiar o do outro, né? Isso. E dando um exemplo prático, vou dar o seu exemplo. Quantas vezes a Mônica foi criticada por ser autêntica? Milhares. Quantas vezes? Milhares. Todas essas críticas sobre a tua autenticidade, se você tivesse escutado desde o início, você estaria onde você está hoje? Não, e teria entrado até em depressão, se duvidar, porque, assim, a gente escuta coisas, tanto as que a pessoa fala realmente pra te ferir, como aquela que vem do boca a boca, aquela coisa que você sabe que ela é aumentada, né? Exatamente. E de paralisar, no caso. De paralisar, e você fica com a baixa autoestima, se deixar você é realmente influenciado. Então, assim, vem uma série de coisas e tá aí, é só não deixar realmente a peteca cair, porque senão... Isso parte muito, Mônica, de você saber quem você é, da sua identidade. A identidade é um dos pontos que a gente vai abordar no Fora da Caixa. Além da comunicação, como você saber se comunicar, quais os erros e acertos, se é que tem erro e se é que tem acerto, porque a gente consegue definir ali algumas estratégias e algumas ferramentas em apenas um dia de treinamento, a gente consegue trazer de uma maneira mais prática algo que vai realmente te ajudar, porque o mundo tá cheio de fórmulas, mas o Fora da Caixa é feito pra pessoas que não gostam de fórmulas, que querem encontrar a própria fórmula e conseguir comunicar isso através de um negócio, através do seu Instagram, através de um posicionamento, enfim, ser você. Ser você, porque a gente percebe que às vezes até a pessoa muda o tom de voz, tipo, a pessoa fala que em um tom de voz, em um timbre normal, e de repente ela tá ali porque, sei lá, porque a Virgínia é sucesso, porque fulana é sucesso, eu tenho que falar igual a fulana. E não, não precisa você mudar aquele tom de voz. Acho que o Gaete pode participar com a gente dessa entrevista, e a gente vê muito isso, né, Gaete, também? Bem demais, mas assim, a gente sofre influências de quem a gente ama, a gente tá perto, às vezes até um visto de linguagem a gente capta. Só que a questão da personalidade, ela faz tanta diferença, que ela te destaca, você tendo materiais bem parecidos, mas o fato, eu tô acompanhando aqui um pouco, e o raciocínio de vocês seria esse, mais ou menos, né, e eu tava falando pra Mônica, e como isso é importante na hora, por exemplo, de vender, porque todo mundo vende o mesmo produto, mas tem uns que vendem mais, acho que só pelo estilo, pela forma. É isso aí. E qual é o público? Porque a gente sabe que mulheres, mas quais são os tipos de mulheres que vocês querem alcançar, ou transformar, ou não, Mônica, todo mundo, e todo tipo de mulher pode participar, independente do seu negócio, independente se ela hoje tá querendo montar um negócio. Na verdade, o nosso público é um público feminino, então é um evento para mulheres, é livre, desde que você tenha uma insatisfação do lugar onde você está. Essa é a principal vertente do evento, é gerar uma transformação e dar um direcionamento. Então, pra você que nos assiste, que acha que tá perdida, ou que precisa de ajuda, ou que quer sair da CLT, como assim eu saí da CLT, pra investir em algo e não sabe muito bem no que investir, pra onde ir, o fora da caixa é pra você, porque lá nós vamos ter alguns momentos de, primeiro, conexão com outras mulheres, porque isso é importante, ninguém é feliz sozinho. Segundo, nós vamos falar sobre marketing, sobre vendas, sobre diferenciação, que hoje é a minha principal vertente, é o marketing de diferenciação, coisa que não é muito falada aqui, que é um marketing mais voltado pra experiências e autenticidade. Além disso, a gente vai falar sobre branding, sobre técnicas de venda, sobre atendimento, sobre identidade visual, erros e acertos, como é que eu posso me destacar visualmente? Será que é só a imagem ou também tem um posicionamento e uma estratégia por trás? Mas tudo isso de uma maneira muito clara e objetiva, porque eu sou muito prática. A Wanda também é muito prática. Que bacana. Então, eu sei que tem muita coisa na internet, enchendo linguiça ou de fórmulas pré-prontas, e a gente decidiu transformar mulheres, assim como a gente tá passando por um processo de transformação ainda, né Wanda? Exato. E eu já logo digo também que não é motivacional, hoje em dia só tem palestra motivacional. Não é isso, é realmente pra que você aprenda e tenha a solução, aquela luz realmente, né, que não é a receita mágica, é aquela orientação que você vai ter. Inclusive, eu ia até perguntar, só pra finalizar nossa entrevista, sobre alguém que tá assistindo a gente que tem uma empresa, né, seja ela qual for online ou física, pode depois procurar por vocês pra ter essa mentoria personalizada, particular ali, não só para ele, como para os funcionários da empresa? Com certeza. É uma forma diferencial, né? Sim. Eu atuo mais nessa área do marketing, da comunicação e gestão da comunicação dentro das empresas, alinhando e afinando o marketing pra multiplicar os resultados do marketing. Que maravilha. Então entra um pouquinho no comercial, já manda. Eu faço gestão comercial, faço treinamento de vendedores e pessoas que estão na gerência comercial. Antes de, eu educo esses funcionários pra vender pras empresas. Maravilha, porque a gente chega em loja hoje, que é toda a qualidade do atendimento, né? E a pessoa não olha, a gente ainda tem esse preconceito, nem sequer levanta pra olhar pra você, principalmente se você tiver tipo de chinela e não tiver, entendeu? Então tem muito isso, esse preconceito ainda, né, Gaete? Tem uma cultura, na verdade, no Nordeste, que o vendedor, ele é chato, ele só fica no pé ou ele não é educado. Então a gente tá reeducando até as empresas que têm medo de investir nesse funcionário, realmente. E aí de pouco em pouco vai dando tudo certo, né? E a gente consegue com que o nosso Brasil seja um diferencial em atendimento e atualidade. E em marketing, então, que já é um grande destaque, agora vai só aprimorar, né? Vocês estão de parabéns pela iniciativa, voltem sempre. E a gente quer ver o resultado de tudo isso depois. Com certeza. Posso deixar só um último recado. Com certeza. Quem ainda não segue, nós, a gente... Abre a ligação do Instagram, da Fora da Caixa. No Instagram e também o Fora da Caixa. Mônica, o Fora da Caixa é muito mais do que um dia de treinamento, é um movimento. Então constantemente nós estamos criando conteúdos Fora da Caixa para ajudar você que não se acha criativo a tentar ter um posicionamento um pouco mais autêntico e criativo. E isso é muito importante porque a gente já vê frutos disso. Quem for lá no Instagram do Fora da Caixa hoje mesmo vai poder ver o depoimento de uma mulher que foi para o Fora da Caixa da última edição e que ela estava meio perdida. Depois do Fora da Caixa, ela abriu o salão dela e hoje ela multiplicou o salão dela. Que maravilha. Ela tinha medo de... Ela só atendia em casa. Ela tinha medo de expandir o negócio. Vou abrir uma empresa de fato agora e vou trazer outras pessoas do segmento mesmo. Então ela lançou de fato as redes e agora está colocando em prática e tendo resultado. Que maravilha, tá vendo? Então aproveita e já segue as redes sociais e a gente vai se despedindo. Voltem sempre. Sucesso. A partir de você também a gente vai deixar todos os contatos nas nossas redes sociais. Segue lá o PGM pode entrar e também o Fora da Caixa, né? É, arroba Fora da Caixa Day. Pronto, arroba Fora da Caixa Day. Vamos deixar as nossas redes sociais também, tá?